Lula e Israel, uma declaração irresponsável e perigosa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva causou polêmica ao afirmar, em uma entrevista à TV Aljazeera, que Israel é um Estado terrorista e que o presidente Jair Bolsonaro é um fantoche dos Estados Unidos e de Israel. Lula também criticou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e defendeu o direito dos palestinos à autodeterminação. Essas declarações são irresponsáveis e perigosas, pois ignoram a complexidade e a gravidade do conflito entre Israel e Palestina, que envolve questões históricas, religiosas, políticas e humanitárias. Além disso, elas ofendem e desrespeitam o povo judeu, que sofreu com o holocausto e que tem o direito de existir e de se defender das ameaças e dos ataques que sofre na região. Lula parece desconhecer ou minimizar o fato de que Israel é uma democracia, que respeita os direitos humanos, que tem uma sociedade plural e diversa e que busca a paz e a segurança com os seus vizinhos. Lula também parece ignorar ou distorcer o fato de que o Hamas, o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza, não reconhece a existência de Israel, que lança foguetes contra civis israelenses, que usa escudos humanos para se proteger e que impede o desenvolvimento e a liberdade dos palestinos. Ao chamar Israel de Estado Terrores, Lula faz uma acusação falsa e infundada que só serve para alimentar o ódio, o preconceito e a violência. Ao chamar Bolsonaro de fantoche, Lula demonstra uma visão ideológica e sectária que não contribui para o diálogo e a cooperação entre os países. Ao criticar o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, Lula desconsidera a soberania e a legitimidade de Israel, que tem o direito de escolher a sua própria capital. Ao defender o direito dos palestinos à autodeterminação, Lula esquece de mencionar que Israel também tem esse direito e que a solução para o conflito passa pelo reconhecimento mútuo e pela negociação direta entre as partes. Lula deveria se retratar e se desculpar pelas suas declarações, que são contrárias aos princípios da diplomacia, da democracia e da paz. Lula deveria também se informar melhor sobre a realidade e a história de Israel e da Palestina e sobre os esforços que estão sendo feitos para alcançar uma solução justa e duradoura para o conflito. Lula deveria ainda respeitar e valorizar a amizade e a parceria entre o Brasil e Israel, que são dois países que têm muito em comum e que podem colaborar em diversas áreas, como a ciência, a tecnologia, a saúde, a educação, a cultura e o meio ambiente. A fala de Lula sobre Israel e o Holocal gerou uma forte reação do governo israelense, que declarou Lula como persona non grata e repreendeu o embaixador brasileiro em Tel Aviv. A fala de Lula também gerou críticas de diversos setores da sociedade brasileira, que consideraram a comparação entre Israel e o Nazis como ofensiva, irresponsável e perigosa. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, pediu que Lula se retratasse pelas suas declarações que ele classificou como inaceitáveis e contrárias a valores da democracia e da paz. Pacheco defendeu que a ofensiva israelense deve ser analisada pelas instâncias próprias da comunidade internacional e que o Brasil deve manter uma posição equilibrada e construtiva no conflito. A Confederação Israelita do Brasil, CONIB, também repudiou as declarações de Lula, que ela considerou como uma afronta à memória das vítimas do nazis e uma ofensa ao povo de Israel. A CONIB afirmou que Lula demonstrou ignorância e má-fé ao comparar Israel com o regime que eliminou mais 6 milhões de judeus na Europa. A CONIB lembrou que Israel é um país democrático e pluralista, que enfrenta uma ameaça existencial por parte do Hamas, um grupo terrores que não reconhece o direito de Israel existir. O rabino Michel Schlesinger, representante da Congregação Israelita Paulista, SIP, e da CONIB, disse que as declarações de Lula são lamentáveis e prejudicam a imagem do Brasil no mundo. Schlesinger afirmou que Lula deveria se informar melhor sobre a realidade de Israel e da Palestina e que ele deveria usar a sua influência para promover o diálogo e a paz e não para incitar o ódio e a violência. Lula e Israel. Uma declaração irresponsável e perigosa. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Versátil News e compartilhe com os seus amigos. Isso vai me ajudar a continuar criando conteúdos interessantes e informativos para você. Obrigado por assistir e até a próxima. Eu sou Rick Geddert e este é meu canal. Valeu e até a próxima. Fui.